Recursos para estados e municípios, pagamento do auxílio emergencial, socorro aos empresários e compra de vacinas. O presidente Jair Bolsonaro fez um balanço de todas as medidas tomadas pelo governo durante a pandemia. E agora mais vacinas podem ser adquiridas. Nesta quarta-feira, Bolsonaro sancionou leis que facilitam a aquisição de mais doses contra a Covid-19. São três atos que determinam mudanças na política de combate à pandemia da Covid-19. Um deles facilita a compra de vacinas contra a doença, de insumos e a contratação de serviços para imunização. O texto ainda prevê que no ato da compra, as vacinas podem estar em fase de desenvolvimento e antes do registro ou autorização de uso emergencial. Mas para serem usadas, precisam ser avaliadas pela Anvisa. Outra lei autoriza estados e municípios a comprarem imunizantes para vacinar o grupo prioritário. As empresas privadas também vão poder comprar vacinas, mas precisam doá-las para o sistema único de saúde, enquanto esses grupos ainda estiverem sendo vacinados. Depois, quando chegar no momento da vacinação do público em geral, as empresas podem ficar com metade das doses, mas precisam aplicá-las gratuitamente. Durante a cerimônia, o Ministério da Saúde afirmou que o governo federal trabalha agora para garantir uma vacina 100% nacional. A notícia boa também é que dentro da encomenda tecnológica para a Fiocruz da AstraZeneca, a produção dos insumos farmacológicos, o IFA, já acontecerá ao final do primeiro semestre. Garantindo assim que nós possamos ter a fabricação da vacina 100% nacional, inclusive com o IFA. Os textos determinam ainda que a aplicação de vacinas contra a Covid-19 deve seguir o plano nacional de imunização do Ministério da Saúde. Já temos vacinados no Brasil mais de 10 milhões de pessoas. Isso equivale a uma população maior do que o Estado de Israel, que são 9 milhões de habitantes. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Já foram entregues vacinas para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade. Entre eles, a minha mãe com 93 anos de idade. Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra a pandemia. Legenda por Sônia Ruberti Abertura